Olha, aqui no Opinião 2.0, você sempre fica sabendo de tudo, você telespectadora, você telespectador, de tudo que está tendo muita repercussão nas redes sociais. Hoje está com grande repercussão a morte de um dos componentes do time do Vovô Sabe Tudo, o time do bonde turístico de Santos. O Vovô Sabe Tudo que morreu, ele era o Jonas, o José Soares Fonte, José Soares Fonte, está aí a foto dele, morreu aos 93 anos, é um dos 15. Ele foi motorneiro mesmo, Marcelo Pavão, e agora ele era do Vovô Sabe Tudo do bonde turístico, mas na carreira profissional dele, em 1959, 60, ele era motorneiro, ele de bonde. É, eu tenho muita luz, muita paz para o Vovô, minha solidariedade para a família, a enlutada para os amigos. E esse projeto, Paulo, é um dos projetos mais bonitos que eu já vi aqui na nossa região. Ele não apenas resgata a experiência desses profissionais, que as histórias... Eu tive a oportunidade de passear de bonde com esse Vovô. As histórias eram as mais loucas do mundo, ele falava, isso tudo é verdade. Então, é gostoso. Deveria ser muito maior esse projeto, não apenas no bonde, mas também no aquário, no orquidário, no Museu Pelé, nos museus, em todos os lugares. A experiência desse povo é inestimável. Então, assim, que fique a experiência do Vovô, volto a falar muita luz e paz a ele, mas que as nossas autoridades aumentem, ampliem esses serviços, porque é uma união da experiência com a juventude. A molecada fica delirando quando elas ouvem as histórias dos bondes, da prefeitura, das praças, do que acontecia. Então, precisa que fique o exemplo dele para que esse serviço seja ampliado, Paulo. Ronaldo Serápicos, na década de 60, eu usava o bonde para me deslocar até o treino de natação no Regatas, que não existe mais. Para ir para a escola, no Colégio Santista, que não existe mais. E para ir estudar inglês no Centro Cultural Brasil e Estados Unidos, que também não existe mais em Santos. Eu gostaria de ter uma memória melhor para saber se nessa época eu andei, provavelmente andei em algum bonde capitaneado aí, comandado pelo Vovô Sabe Tudo. Eu também tive a oportunidade de conhecer o seu Fontes andando de bonde e todos os dias eu encontrava com ele, porque o meu escritório era ali na Praça Mauá, depois eu mudei para a General Câmara. Então, todo dia ele passava muito simpático, muito atencioso com as pessoas. Eu cheguei a andar de bonde na época que o Justo fez uma linha turística na praia, que além de turismo servia também, transporte. Eu ia para o clube com o bonde, então eu cheguei a pegar essa época, ele ia até a ponta da praia. Então, o bonde e esse projeto do Vovô Sabe Tudo são duas coisas muito bacanas em Santos. São dois projetos que funcionaram. O bonde na área turística, o Vovô Sabe Tudo, que além do turismo, também tinha um trabalho fantástico junto com as crianças. Então, são projetos que têm que ter continuidade, sim. O seu Fontes teve uma vida excelente, fez o que sabia fazer, o que gostava e deixou uma contribuição fantástica para a cidade de Santos. A CIDADE NO BRASIL